Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha nessa semana pra lá de especial ao vivo direto do estádio Martins Pereira. Agradecendo mais uma vez ao Urbam que nos recebe nesse estádio maravilhoso, que a gente já se sente em casa aqui nos Donos da Bola. E você aí de casa, seja muito bem-vindo aqui conosco. Hoje a gente vai falar do tal Baterrand, que quer esquecer que perdeu o título do Super Paulistão e focar na Liga Nacional. Vamos falar da Copa Band Vale de futebol amador, dessa torcida fervorosa, do atraso no pagamento dos salários do FADEMP. A gente traz informações exclusivas pra você que nos acompanha e muitas outras informações. Agradecendo especialmente Samara Lima, nossa maquiadora do Estúdio Meia, dá uma força danada pra gente aqui também. Ao Vale Sul Shopping e a Vinac Veículos, que sempre nos apoia. E ao doutor Michel Zini, da Oralcim São José dos Campos, que daqui a pouquinho vai trazer muitas informações pra você. Agora é ele aqui comigo, né gente? Meu parceiro Antônio Campos, agradeço a sua presença, porque ele gosta, vem, vai pra cá. Cheguei, cheguei, cheguei. Ele gosta de fugir, vem, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Problema mais uma vez, cheio de informações, cara. Martins Pereira, bonito, como sempre, arrumando o gramado, porque tem muitos jogos. Dia 4 de dezembro aqui tem a final da Liga Municipal de Futebol de São José dos Campos. Dia 11 de dezembro tem a final da Copa Band Vale. Dia 23 tem o jogo dos artistas aí, aquele jogo solidário, né? Exatamente. Então vai ficar mais bonito ainda. Porque a coisa que aqui eu já falei, eu vou falar, é que essas cadeirinhas que tem ali, elas são de 1970. Tinha que tirá-las e colocá-las num museu histórico ali e melhorar um pouco a situação. Mexer, mexer, esquecer de mexer nas cadeiras. É, tá certo. Olha, lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale. É sempre muito importante a sua participação aqui conosco. Exatamente. Calma, a gente começa o programa falando do Taubaté Handball, que perdeu recentemente o título do Super Paulistão. Lógico que não estava nos planos, mas agora a ordem é trabalhar muito, consertar todos os erros e focar no título da Liga Nacional. Veja aí. O silêncio continua. O resultado negativo contra o Pinheiros calou o ginásio da Emecal e preocupou a equipe itaubatiana. Favorito ao título, perder em casa. A final do Campeonato Paulista deixou o pessoal daqui meio inquieto. Não adianta vencer por vencer e jogar por jogar. Tem que jogar bem, tem que fazer o que está sendo feito. Eu acho que a cobrança depois da derrota vai ser dobrada agora. A derrota é sempre importante. De repente, eu acho que ela veio numa... não quer é legal perder, mas a gente tem muito a aprender com ela, para não cometer os mesmos erros na Liga Nacional agora. Mas essa derrota também pode servir de combustível para o Taubaté trazer para casa o título da Liga Nacional. A última conquista da competição foi em 2014. Quando a gente começa os campeonatos, o objetivo é sempre estar pelo menos chegando à final, né? E no último campeonato a gente não conseguiu estar levando o título, trazendo o título para casa. A gente defendia o título do Campeonato Paulista e a gente acabou deixando escapar. Isso serve de alerta para a gente, né? A gente entrar mais duro para essa fase final da Liga Nacional. E sem dúvida a gente vai buscar o título, a gente está trabalhando para isso e espero que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. O ponto esquerdo alemão continua no departamento de fisioterapia, se recuperando de uma grave contusão e já está fora da última fase de classificação para a reta final da Liga. O professor Marcos Tatar já encontrou a solução. É uma perda, não tem como falar que não, mas nós temos jogadores de substituto a altura, o Kleber, o Gui, que podem suprir essa ausência dele. Se o tempo foi inimigo da equipe taubatiana no Campeonato Paulista, agora na Liga Nacional as coisas mudam e ficam mais favoráveis. E não é que o tempo deve ser o principal aliado do Taubaté nessa competição, é que na Liga Nacional o intervalo entre uma partida e outra é muito maior. Por exemplo, o Taubaté só volta em quadra no dia 19 contra o Uberaba, de Minas Gerais. Nesse período sem jogos, os erros precisam ser eliminados. O técnico Marcos tira a prova, os treinos são gravados e depois a equipe se reúne para ver onde errou. Quanto mais tempo, a gente vai lapidando os treinamentos. É um treino anterior, a gente faz o vídeo, faz as correções e treina de novo. Quando tem esse tempo, a gente consegue descansar, assistir os vídeos, corrigir o que a gente errou, aprimorar o que está precisando ser aprimorado e, sem dúvida, é muito positivo para a gente. É, Carmo, a gente já viu muitos altos e baixos de muitos times. A perda do título do Paulistão, do Super Paulistão de handball, não estava dentro dos planos, Antônio Carmo, mas não é nada abominável também, né? E não existe uma hegemonia, Andressa, que dure tanto tempo assim no handball masculino. Vou pegar alguns exemplos, por exemplo, aqui no Márcio Pereira, o futebol feminino de São José, predominou no Brasil e na América do Sul, tri campeão da Libertadores, chegou aquele ano que foi campeão mundial, 2011, 2012, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, só não ganhou na história o Campeonato Brasileiro, mas entre 2000 e... O Brasileiro veio depois também, mais no finalzinho, na disputa do Mundial, né? Não, mas o Campeonato Brasileiro mesmo é o único título que não tem. Mas Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, teve um período ali, entre 2009, 2010 até 2013 e tal, 2014 no máximo, que houve uma predominância, a soberania do futebol feminino. O handball, aí eu chego no handball talbatiano, masculino, viveu esse momento, vive ainda esse momento de ganhar tudo, é tetracampeão pan-americano, né? Já que foi campeão paulista, campeão brasileiro, então é um time que está acostumado a títulos, mas é o seguinte, tem adversários, né? Sim. Não é? Você pode pegar e aí pega lá no futebol mundial... Assim como eles evoluem, os adversários também, né, Carmo? E acabam conhecendo mais o time ainda, por ser jogadores que jogam faz tempo, né? São jogos equilibrados, né? Então a gente já viu aí, é grande partida. Então você tem três, quatro grandes times, o Talbaté, ele fica num patamar, por aquele que a gente vê dos resultados, o primeiro, o segundo time, só que não é assim... Intervalo. Intervalo, você não perde de ninguém, né? Vai ganhar de todo, não. Tem as derrotas e como foi dito, eu penso exatamente assim às vezes. Pensa assim, André, às vezes a vitória engana. Você ganha um jogo e fala, nossa, ganhou, mas aí quando você vai ver ali, ganhou por sorte, por acaso. E na derrota, não tem jeito, você tem que refletir o que aconteceu. Então o Talbaté não tem que abaixar a cabeça, o Campeonato Paulista foi perdido, acabou, vai pra cima do Campeonato Brasileiro agora, é muito possível ganhar o Campeonato, mas sabe que a pedreira é grande. Tá certo, a gente vai acompanhando o Talbaté Handball e todos os jogadores do técnico Marcos Tatar. Daqui a pouquinho as informações exclusivas sobre o pagamento ou não pagamento dos salários dos atletas de alto rendimento do FADEMP de São José dos Campos e também com lições especiais pra você que nos acompanha direto da Oral Sim com o doutor Michelzinho. Até já!